Alô você, fala galera! Todo mundo sabe que dia 22 a gente tem a prova da Polícia Militar da Bahia. É super importante. Dia 21 a gente vai estar com a equipe principal do Alphacom e eu vou estar lá, Ivano Guedes, encabeçando essa história no Hotel Fiesta. Eu vou te dar cinco motivos por que você não pode faltar de jeito nenhum essa supervisão de véspera e por que ela pode fazer a diferença na sua vida. Primeiro motivo. A gente sabe que existe a chamada memória de tiro curto. O que acontece? Você tem várias matérias no concurso. E como você pega uma supervisão de véspera prolongada, você pega ali aqueles pontos que você deixaria em branco e esqueceria na prova. E a gente, por métrica de oito a dez questões, você pega só lembrando da supervisão. Então a sua diferença pode estar aí. Segundo grande motivo, porque você não pode faltar supervisão de véspera. Você vai chegar mais confiante na prova e não vai ter ansiedade. Para quem está estudando para concurso, se a prova for um domingo e não sabe, você vai ficar estudando em casa sozinho, você vai ficar muito preocupado e ansioso. A supervisão, além de você ganhar vários pontos na sua prova, você também segura a sua ansiedade. Ponto três. Conviver momentos antes da prova com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Isso vai deixar você mais calmo. Para quando você chegar lá na porta da escola, lá na porta da faculdade, lá na porta do local de prova que você estiver fazendo a prova, você vai olhar e vai falar, é, tem razão. Passei doze horas no meio de uma multidão. Isso aqui para mim é muito fácil. Vai por mim que eu passei em doze concursos, tá? E eu sei que faz uma diferença a supervisão de véspera. Quarto ponto fundamental para a sua vida. Você pegar não só as dicas que o professor vai te dar, mas você vai pegar muita dica de como fazer a sua prova de acordo com a sua banca. A gente sabe que a sua banca é a Fundação Carlos Chagas, FCC. Não é uma banca fácil. Então, além de você fazer aquelas questões que vão fazer toda a diferença, você também vai ter a oportunidade de aprender como funciona o esquema de fazer a prova porque os professores vão estar o dia inteiro dando dicas para você. Quinto ponto fundamental. Conviver presencialmente com pessoas que você já convive na internet, conhece muito tempo. Cara, você vai meter lá por dez, doze horas, de supervisão de véspera e todos os professores. E todos eles passaram em vários concursos. E a gente vai transmitir essa confiança que você precisa para fazer a prova. Muitas das vezes, o que nos falta é confiança para ir bem na prova. E eu costumo dizer que você não vai para a prova para passar. Você vai para dar o seu melhor. Se aquele dia o seu melhor foi suficiente para passar, você consegue a sua vaga. Se aquele dia o seu melhor não foi o suficiente, você vai ter que fazer outra prova. Muitas das vezes, uma supervisão de véspera tira você daquele limiar do seu melhor e coloca você exatamente no melhor que você podia chegar naquele dia. Está na descrição aí os ingressos para você comprar. Tem vários tipos de ingressos. Cada um tem uma peculiaridade diferente, mas você pode ir lá e pesquisar. Mas o mais importante é que o custo-benefício não tem preço. A gente sabe. Compre o ingresso agora. Leve as pessoas que estão estudando. Convença aí. Mostre vídeos para elas. Você que curte muito o Evandro Guedes, curte a Alphacom, curte a galera do Alphacom. Você sabe que a gente tem uma grande responsabilidade com você. E você que está vendo esse vídeo, não esquece, não é hora de fazer a inscrição. Corre para fazer a sua prova o mais perto de Salvador possível. Por quê? Porque como a gente vai fazer a supervisão lá no sábado, você já está pertinho do local de prova e vai poder conviver com a gente lá por um tempo ótimo. E eu tenho certeza que você vai sair de lá não só aprovado na Polícia Militar da Bahia, mas com a cabeça feita de que pensar pequeno e pensar grande é exatamente o mesmo trabalho. Te aguardo, tá? Alô você, ó. Alô você, ó.